Temos as semifinais definidas, Gabi, como é que você enxerga as semifinais que vão demorar um pouquinho ainda pra acontecer, mas ficou legal a Copa do Brasil, eu gostei. No fim das contas ficou esse Corinthians e Flamengo aí de novo, Tite contra a torcida do Corinthians, eu acho que vai ser muito legal, a gente não vai ter o Memphis Depay jogando essa partida porque o Corinthians não conseguiu inscrever o jogador a tempo, mas num contexto geral acho que o Corinthians ele tá com um ânimo maior e vai pegar um Flamengo que se fosse no começo do ano a gente poderia questionar se realmente o Flamengo estava muito acima do Corinthians, de fato é um elenco muito superior, um futebol muito superior, mas a gente vê que o Flamengo nesses últimos jogos, como você bem citou, ele tá abaixo, né, então ele dá essa sensação de que você consegue arrancar pelo menos um empate, e o empate pro Corinthians, por exemplo, o empate na ida e o empate na volta apenas a gente sabe que o Corinthians acaba sendo superior quando chega nesse momento do jogo, mas eu gostei muito desse lado, Corinthians e Flamengo, acho que a gente vai ter um jogaço das duas equipes, porque por mais que o Corinthians leve meio no banho-maria as Copas, tipo, não, a gente tá indo aqui, não, isso que eu vou falar, tipo, no banho-maria, mas no off tá assim, cara, vamos pra cima, a gente vai conseguir ganhar, exatamente, por fora, né, só, ai, a gente tá focado no brasileiro, aquela coisa toda, mas tá jogando muito as Copas também, até onde o Corinthians sai muito melhor do que em comparação ao brasileiro, e o Flamengo tem tido essa queda de rendimento, tem também os atletas que estão lesionados, teve, salvo engano, o Tite também falou que não planejava a temporada do Flamengo sem o Pedro, então o Flamengo precisa se reinventar, tem o Bruno Henrique, que é a primeira opção, não tem, a opção seria o Gabigol, mas hoje o Bruno Henrique tá na frente do Gabigol pra suprir a posição, e do outro lado a gente tem um Vasco e Atlético Mineiro, que também promete ser um bom jogo, porque o Vasco é aquele time que ninguém dava nada, né, no começo do ano, que ele não ia chegar em lugar algum, o Vasco de fato é um time que tem as suas limitações, eu acho que é bem diferente do Atlético, o Atlético ele é favorito pra esse jogo mesmo, sendo um time que oscila demais no campeonato, mas promete ser um jogo bom, porque na Copa, né, no caso, na Copa do Brasil, o Vasco tem mostrado um bom desempenho, e a gente sabe que jogar na barreira do Vasco é difícil também. É, porque o Coutinho voltou querendo demais, aparentemente o Coutinho não voltou muito bem ainda, né, mas o Hulk voltou querendo muito, né. Sim, cara, a gente tem times que vão render bons jogos, com certeza, hoje dos quatro, acho que a gente ainda, mesmo com tudo isso que a gente falou, tem que colocar o Flamengo como favorito ao título da Copa do Brasil. Se fosse pra mim falar assim, Gabi, agora, qual que é a final, eu ia falar que é o Flamengo e Galo, pelo nível de futebol das duas equipes, eu acho que elas são superiores, mas tudo pode acontecer, mas pra mim seria o Flamengo e Galo, porque eu acho que o Flamengo com o Tite tem essa característica muito da era Tite, do ganhar de 1x0 e segurar resultado, e aí isso contra o Corinthians também é um problema, porque a gente sabe que às vezes o Corinthians fica meio estabanado durante o jogo, né, acaba se perdendo em algumas tomadas de decisões, mas aí eu ainda vou com o Flamengo e Galo, acho que são as duas equipes favoritas pra chegar na final. Eu também, e você, hein, Guilherme Agrela? Isso, eu ia pedir espaço aqui, não só pra opinar, mas eu queria chamar um senhor pra opinar com a gente também. Senhor? É, ele já é um senhor de idade e tudo mais, mas enfim, antes eu queria colocar aqui, acho que o Flamengo passa do Corinthians, mas eu acredito no Vasco, especialmente se o jogo de volta for em São Januário, acho que o Vasco com a pressão no Caldeirão e tudo mais, eu acredito mais no Vasco no momento decisivo, o Vasco que tem mostrado bastante exiliência, né? É verdade. Então, e o senhor Pedro Martelli? Ah, você tá brincando. É. Não, muito obrigado. Muito obrigado, porque se assustou, né? Gente, ficou com medo. Cara, vai aproveitar a sua folga, cara. Eu não posso ser padrinho de casamento, porque, cara, eu falei, vou ter uma folga, né? Mas eu falei, não, eu vou ter que escutar o programa. E é um desrespeito às camisas do time, mas é um desrespeito que eu falei, eu vou ter que intervir, não é possível. Vocês não acreditam no Vasco? Não, ninguém disse isso. Com exceção do Agrela. Com exceção do Agrela. Vocês não acreditam, além disso, qual outro lado da SEMI, se eu não tiver maluco? Corinthians e Flamengo. Corinthians e Flamengo. Qual o palpite de vocês? Flamengo e Galo. Flamengo e Galo. Ninguém respeita, ontem ninguém respeitou o São Paulo, só eu. É, e viu no que deu, né? Parabéns. É, e o São Paulo tá eliminado. E agora, quem respeita o Corinthians, o que que está acontecendo, cara? Eu tô com medo, sério, eu tô cancelando o casamento, que eu falo, ó, ninguém vai casar. Não, mas é porque, assim, realmente, gente, o jogo foi ruim ontem, né? Isso a gente concorda. Sim. Então tá bom. Não, então tá bom, era só uma pequena... Não. Ah, só pra, né? Não, eu vou atrapalhar. O seu objetivo, Martelli, é errar todos os palpites da Copa do Brasil até a final, né? E você tá quase lá. Já chegou na sede final sem nenhum acerto. Incrível o que você tá fazendo. Tá bom, eu vou ficar escutando, viu? É que ele... É porque o Martelli acertou o 3x1 e agora ele tá maluco, entendeu? 3x1 do Corinthians, tá aquela coisa. Boa, então a participação do Martelli chega pra dar o seu guarda-graça também, isso não...